Salve, salve galera! Aqui é o Osso Boi Mr. Ander, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, então se tu não é inscrito, já sabe o que fazer, se inscreva aí no canal, ativa as notificações para ficar podendo assim que cair vídeo novo e não se esquece de deixar aquele like para ajudar a engajar o vídeo, porque isso é importantíssimo para nós. Pois é pessoal, um agente da Polícia Nacional foi apresentado na formatura da Corporação da Polícia Nacional, isto é, na manhã desta segunda-feira, 17 de janeiro de 2023, por ter extortido o seu superior hierárquico sem dar por conta. Pois é pessoal, vídeo posta circular nas redes sociais, onde um superior da Polícia Nacional, apresenta na formatura da Corporação da Polícia Nacional, um agente que supostamente teria penteado 5 mil kwanza numa noite antes desse dia. Então vamos lá ver esse vídeo que está rolando nas redes sociais. O segundo comandante do município de Luanda, que nos trouxe aqui um seragente, seragente. Parece um agente muito disciplinado. Deve cá o meu dinheiro. O meu dinheiro. Já entrou com o comandante. Esta gente ontem penteou-me 5 mil kwanza. Isto é muito grave, meus camaradas. Extremamente grave. Eu tenho dito que a nossa vida é de risco permanente. E aqueles que gostam de estar a extortir, nunca sabem a quem estão a extortir. Podem extortir um ministro, podem extortir um juiz, podem estar a extortir um procurador, um administrador, um embaixador que queira dar de forma descaracterizada. Quer dizer, é um risco tremendo, quando nós vamos extortir um cidadão. E este cidadão, logo a mim, ontem no Anangola, deveriam ser mais ou menos meia-noite, ou quase uma da manhã, acho que uns 5 mil kwanza. O que fazer com essa gente? Como? Perdoar? Perdoar? Eu não acredito que estamos aqui num comando de penteadores. Nem posso acreditar nisto. O que fazer com a gente? Perdoar. Tá bem, a mensagem foi bem passada. Por isso, nosso inspetor, o agente é seu, instruir o processo. Tá, levanta-te lá, você é um homem, pá. O que é isso? Pois é, pessoal, a serpente provou no próprio veneno. E pelos vistos, o comandante sentiu na pele o que é ser pendurado. Sentiu como dói ser penteado alguns valores, quando tu se apresenta legalmente com todos os documentos em dia na veia. E, de tudo isto, eu acho uma palhaçada, eu acho um autêntico teatro, sem graça nenhuma. Porque, na verdade, eles, o próprio comandante, são os próprios promotores da própria corrupção nas estradas de Angola. São mesmo eles que, muitas das vezes, ordenam para os seus subordinados, para poderem entrar na via e trazerem alguns valores até o final do dia. Tudo isto é uma palhaçada, quando eles tentam mostrar um combate da corrupção falso, porque, na verdade, todos nós sabemos que não se combate a corrupção a partir das consequências, mas, sim, deve-se combater a partir das causas. E todos nós sabemos que esses comandantes são os principais promotores da corrupção na corporação policial. E todos nós conhecemos que esses são os corruptos, os verdadeiros corruptos da Angola. Não são simplesmente esses que vão penteando 5 mil quantos, coitados deles, porque também o salário, às vezes, lhes obriga a fazer isso, que é uma miséria tal salário. Isso também não justifica o fato de eles estarem entrar na via e prejudicarem o pacato cidadão, que mal consegue sustentar com o mísero salário que é oferecido à função pública. E todos nós sabemos onde estão os verdadeiros corruptos da nação. Estão lá na Assembleia Nacional, com várias regaleias, estão nos gabinetes, estão em vários cargos de relevância no país. E a própria PGR sabe quem são e onde estão. Mas, por serem amigos, fingem não estar vendo absolutamente nada. Então, não é apresentando, tentando humilhar o seu próprio coordenado em frente de toda a corporação que vai se combater a corrupção. A corrupção deve se combater a partir de cima, a partir da presidência da república até aos gabinetes de direção, porque aí é onde está a fonte da corrupção do nosso país. E que, por sinal, esses só são um produto daquilo que esses homens que ocupam os topos têm efeito ao país. E é bom que eles passam por isso, para eles verem o quanto dói ser extortido. Quando, na verdade, às vezes, esse pequeno valor que tu conseguiu no dia de hoje é para levar um pau em casa. Algo para a sustentação da família. E essa camada de ladrões de estrada vem, aparece e vem subtraindo os seus valores. Então, é vergonhoso quando ele vem tentar mostrar que está a combater a corrupção. Quando, na verdade, isso tudo é um esquema preparado por eles. Ou seja, é algo que eles mesmos ordenam fazer nas estradas. E, quando acontece com eles, eles acham ruim. Então, ruim, ruim, ruim. Essa pouca vergonha que esses comandantes da corporação não têm. Porque, na verdade, pela paz e tranquilidade pública, eles não fazem isso. O que mais fazem esses policiais é trazer tranquilidade à população. Quando saem para matar zungueras, quando saem para destruir negócios daquela mamã que mal seu marido tem emprego. E o pouco que consegue na rua, na zunga, ele é subtraído por essa corporação. Muitas das vezes, quando tentam reclamar, acabam levando uma bala. Então, isso é ruim e isso é muita hipocrisia por parte desses comandantes. E que deviam refletir bem nas suas posições. Porque os verdadeiros corruptos estão aí ocupando os verdadeiros cargos no país. E isso ali, esse cerco todo aí, já não engana ninguém. E a corrupção não pode ser corrupção quando acontece com eles. Porque o angolão sente isso na pele todos os dias. E eles acham isso graça porque não combatem. Até mesmo ele afirmou que aqui, afinal, é um quartel de penteadores. E é isso que tem sido durante muitos anos. Então, eu acho muita tristeza, muita tristeza vendo esse tipo de circo. Essa palhaçada acontecendo no país. Porque ninguém cai mais nesse tipo de teatro, sabe? Tentam mostrar que estão com a corrupção. Porque, na verdade, eles são os principais promotores da própria corrupção. Então é isso. Com muita tristeza, me despeço. E não esqueça de deixar seu comentário. O que você achou dessa pouca vergonha, dessa corporação? O que você achou de tudo isso? Desse teatro todo da Corporação da Polícia Nacional. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa a gente para ficar podendo assim que cai vídeo novo. E ajuda o canal a crescer. Bora, juntos, vamos pra cima!